E no outro também, é sempre um teu no meu lugar Vamos! Chegou-te a cabeça, comigo para te esquecer Nossos dois assim, e aberta no peito É mesmo quando disseste que sempre amava Diz assim então, ué Tratou-te com amor, vim lá por conta e se sabe o que está a fazer Usaste a mão ou não, disseste o bebê Eu sou só uma mulher, mas a tua mãe não vai ser toda Toda vez como qualquer, não vale nada de você quem sou Ninguém tem tudo pra gente viver Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Porque eu sei que tu vais ouvir Deixa o mundo falar És a minha tristeza Deixa o mundo falar Era só saber o que estavas lá Sempre na minha mão E o povo não te tem valor Ou enquanto ela não faz chorar Não brinca não Ou em troca só para disto amor Ficou tanta coisa para te dizer Por realizar Passamos noites assim Se ao menos me pudesse defender Vou andar atrás Tu nem consegues me encarar Mas tu tá gostos do meu amor Se sabe o que está a fazer Usaste a mão ou não Dizeste o bebê Eu sou sua mulher Mas a tua mãe não vai ser toda Tu vai me ver como qualquer Não vale de nada Mas a tua mãe não vai ser que sou Mudei futuro pra gente viver Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Porque as relações Às vezes as pessoas são contra Mas temos que viver no meio Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Deixa o mundo Deixa o mundo Mas, 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 mas Deixa o mundo falar Eu disse Está sem medo Só ele Eu sou que Deixa o mundo Porra Deixa o mundo Eu sei tu Vai e sorrir Deixa o mundo Eu vou falar Essa é minha Esa Deixa o mundo Eu vou falar Deixa o mundo Eu vou falar Deixa o mundo Eu sou que Eu vou falar Eu sei tu Pai Cai ете N invitation Tem and Choro, qual a linda Director Choro Essa linda é chancesa Choro, qual a linda Choro, qual a linda Choro, qual a linda Choro Choro, qual aasan Choro Choro, qual a linda Esta é a parte que eu digo assim, boa noite!